Eu pratico, eu exerço jornalismo desde 1991, 1º de outubro de 1991. Fiz uma pequena participação em esporte, como repórter de campo. Comecei em rádio, depois fui trabalhar num programa chamado Rádio Polícia, que é na Rádio Cultura de Santos, no litoral paulista. Depois trabalhei na Rádio CBN, que é do Grupo Globo. Depois, desculpe, mas cansei de ser explorado em rádio. E aí viajei a Mato Grosso, com o professor de Seu Fernandes Lopes, que é o professor que me dava aula em Santos e também dava aula na USP. Chegou e falou para a nossa turma, vocês estão se formando agora em Mato Grosso, ainda não há turma formada de jornalismo. Está chovendo emprego, e realmente estava chovendo emprego. Na primeira semana já tinha quatro, cinco propostas de emprego. E fiquei sete anos trabalhando em Mato Grosso. Foi lá que comecei em televisão, comecei até no SBT. E lá tive o meu primeiro contato verdadeiro com o que as pessoas chamam de jornalismo sensacionalista, ou esse novo formato de jornalismo popular, ou como alguns dizem, de forma maldosa até, que é o jornalismo policialesco, populesco, que foi o Cidade Alerta. Cidade Alerta não, desculpe. O Aqui Agora. Eu fui repórter do Aqui Agora no SBT. Depois, quando o Aqui Agora... Foi na segunda experiência do Aqui Agora. Mas na primeira experiência, eu fui produtor do Gil Gomes. Eu trabalhava na Rádio Cultura de Santos e fazia freelance como produtor do Gil Gomes. Quando ele descia com aquela equipe do Aqui Agora, com a mãozinha dele, e há pouco tempo a gente pôde... Marcante. A gente pôde rever o Gil Gomes, doente e tudo, mas com a cabeça perfeita, pensando. É pena que o corpo não ajuda, mas eu tive esse contato com o Jornalismo Popular de rádio, na Rádio Cultura de Santos, no programa Rádio Polícia, fazendo produção para o Gil Gomes. Depois, em Cuiabá, começando no Aqui Agora, o Aqui Agora, a segunda experiência não deu certo. Fui contratado pela Record em Cuiabá. Fiz Cidade Alerta, na época, era o da Atena. E foi através do da Atena que eu saí de Cuiabá e fui para São Paulo. O que eu... falando um pouco da minha experiência, eu tive, em todos esses veículos que eu trabalhei, uma coisa que me chamava sempre a atenção, e eu sempre falava que esse jornal, citado pelo professor Fábio já, ele foi o pai de tudo isso que eu falei. O NP, o Notícias Populares. Porque, realmente, as manchetes criativas, debochadas, e algumas até apelativas, digamos assim, como posso citar aqui, aquela do menino que queria a pipa, levou o nabo, aquela da menina violada no auditório. Cachorro faz mal à senhora. Cachorro faz mal à senhora, mas era um cachorro quente. A menina violada foi durante um evento musical, o músico jogou a viola, e o menino que, aquele absurdo, eu sei, me perdoe o horário, mas isso aconteceu, está registrado no NP, no Notícias Populares. E o menino que, através da promessa de ganhar uma pipa, acabou sofrendo uma violência sexual. O NP sempre esteve presente em tudo isso que eu falei. Em todas as... no meu início de carreira, digamos assim, até o décimo ano de carreira, eu vi, depois ele acabou. Mas eu lembro que, na época, eu tinha acho que uns cinco, seis anos de carreira, foi feita uma pesquisa em São Paulo, por que o NP vendia tanto, se ninguém falava que comprava o NP. E aí, através de uma pesquisa, se descobriu o seguinte, que aquela doméstica, aquela secretária do lar, daquela família rica, do Jardins, que é o bairro mais nobre, a região mais nobre de São Paulo, ela ia para a patroa ou para o patrão até uma banca de jornal, e seguindo a orientação da patroa ou do patrão, pedia assim para o jornaleiro, me vê um estadão, me vê uma folha, mas bota no meio o NP, para ninguém ver eu saindo, entrando na residência do meu patrão ou da minha patroa, levando o NP. As pessoas tinham vergonha. Por que isso? Na verdade, sim. Eu acho que... Tu me permites, Chinele? Mas essa aberração escatológica de que falam moto, ela não veio para cá. Não, aí que está. Esse exagero não chegou aqui. O Ciro Martins, que foi o primeiro editor-chefe, o grande criador do Diário Gaúcho, a quem eu aplaudo sempre todos os anos, em 17 de abril, eu mando sempre um e-mail para ele, dizendo que eu acho que ele fez um ótimo trabalho, ele costumava dizer uma coisa, nós temos que correr um risco fazendo esse jornal aqui no Rio Grande do Sul, porque nós precisamos fazer jornalismo sob pena de sermos acusados de sensacionalistas, de trágicos, de qualquer coisa. E o que ele dizia? Nós temos que fazer um jornal que respeite as pessoas. Que as pessoas possam levar para casa, mostrar no caminho que estão levando para casa, e melhor do que isso, colocar em cima da mesa e deixar os seus filhos lerem. Esta relação de respeito, eu acho que é o que o jornalismo popular faz hoje, diferentemente do NP. Tem uma das características do jornalismo popular, que é a ideia de identificação. O público precisa se enxergá-la, aquilo que a gente falava no início. Ver no comunicador um aliado. Exatamente isso. O NP tinha algumas características. Ver no comunicador um aliado. Sempre tinha um corpo na capa do NP, mas o corpo era sempre de bandido. Ou uma mulher desnuda. E uma mulher desnuda que era invariavelmente prostituta. Era uma característica do jornal, tanto que o jornal fazia as próprias fotos lá. No momento em que ele quebra esse processo de dizer que o corpo no jornal é de bandido, e aí dentro daquela máxima, é bandido bom, é bandido morto, que eu nem vou entrar no mérito. Ou o corpo de mulher nua é prostituta. No momento em que ele quebra essa máxima e coloca, por exemplo, que foi o que aconteceu, o corpo de uma criança morta, que tinha caído numa cisterna e tal, o público se constrange com aquilo e reage contra o jornal. Houve uma rejeição grande. Houve uma rejeição muito grande. Então essa identificação se quebra. A confiança se quebra nesse processo. A senhora tem uma frase que diz assim, quem se alimenta de utopia tem congestão de frustrações. Lá na Caixara eu digo, quem deu passo maior que a perna, rasga a calça e aparece o fundilho. Eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou decodificando, facilitando. Senão eu vou latir na lua, ninguém vai me entender. Quando eu saí da Rádio Gaúcha, que foi minha origem aqui no rádio, eu vim para a Rádio Caixara, Povão, aí começou a Rádio Farroupilha, Luiz Brás, sai da Caixara, vai para a Farroupilha, nessa fase da sua nova empresa. Eu saio da Gaúcha de Itália, vou para o lugar do Brás e tal, e, poxa vida, vou trabalhar em uma Rádio Povão. Eu tive esse cuidado, essa preocupação, essa bobagem, né? Esse preconceito, vou trabalhar em uma Rádio Povão. Me encantei. Primeiro que as pessoas são dadas a um nível de afetividade incrível. Segundo lugar, que eu não sou virtual, eu saio do estúdio, eu tenho encontros periódicos com os ouvintes e tal, e aposto que nesses momentos, com sensibilidade e humildade, eu fico sabendo mais deles. E quando volto no outro dia, eu lhes atendo mais de perto daquilo que eles querem ouvir, quem sabe até com um pouco da linguagem deles. E aí vem uma coisa muito importante que nós perseguimos no rádio e na televisão, que é a fidelização. A fidelização vem dessa identidade, dessa facilidade. Não há dúvida nenhuma que há uma, ou seja, é um segmento com uma enorme audiência. Uma enorme audiência que possibilita e viabiliza, inclusive, imprime, aliás, a todo o jornalismo a sua marca. Ou seja, há um olhar sobre isso. Por quê? Porque fala essa coisa, identidade com o público e tal. Mas às vezes, eu quero provocar vocês, às vezes essa tentativa de identidade com o público e falar em nome do público, eu não levo a alguns exageros. Eu vou citar dois exemplos. Coerência. Dois exemplos, se me permite, Paulo. Quando a repórter da TV Bandeirantes, na Bahia, refere-se a um rapaz que foi preso, visivelmente com problemas mentais, e ela começa a referir-se a ele e atribuir a ele, enfim, uma série de adjetivos e tal, ultrapassando em muito a razoabilidade de qualquer jornalista. Ela faz isso em nome de um modelo de jornalismo. Ela faz isso em nome de jornalismo. Há pouco tempo, a Xara Zé, que é famosa, inclusive defendida pela sua empresa, também refere-se a um rapaz que estava preso e tal, e exige, assumindo quase que uma postura de... Policial. Policial ou juíza e tal, que é muito comum, não só no jornalismo popular, deixa claro, é uma tendência que os jornalistas tendem a assumir, uma postura que foi rebatida e tal. Em que medida ultrapassaram os limites? Porque concordamos todos, o jornalismo, o sensacionalismo, o drama e tal, faz parte do jornalismo. O jornalismo popular utiliza isso um pouco mais forte e tal. Em que medida que isso sai fora? Em que medida, por que está acontecendo isso no jornalismo no Brasil? Esses problemas, não estão ocorrendo em outro local. Não saberia te dizer, essa moça está mal orientada. Mas tem um detalhe sobre ela, Paulo. Gente exagerada, gente exagerada que os orbitam em todos os lugares. Ela é incoerente, porque ao mesmo tempo que ela condenou o rapaz que estava amarrado e sendo linchado, ela defendeu as atitudes do Justin Bieber aqui no Brasil, dizendo que o Justin Bieber era um menino e que todos deviam compreender que como menino, como adolescente, ele poderia errar e que ele tinha direito de errar. É isso que pegou, eu acho que o que mais pegou mal para a Raquel Scherazade foi isso. Ela defendeu um... Uma mulher preconceituosa, né? Sim, as duas coisas. Ela errou nos dois. Não que ela deveria ter condenado o Justin Bieber, mas ela defendeu o Justin Bieber e condenou um pobre coitado que estava lá amarrado à mercê da própria sorte. Eu acho que essa incoerência no rádio é flagrada. Se tu cometeres isso no rádio, ela é flagrada. O que existe tem que ser coerência. O Ibope me diz quem me ouve da sua faixa etária, da sua capacidade de consumo, de onde ele vem. Mas é o Ibope que me guia? De onde ele vem. Atenção. Se eu sei para quem eu estou falando, essas pessoas estão me escutando, elas são assim. Que comunicador sou eu que vou falar para quem não me ouve? Olha a burrice. Desculpe a palavra. Olha a incoerência. Mas tem audiência sobre isso. Olha a pretensão, olha a pretensão de ser professoral e até arrogante, de querer passar coisa para as pessoas, se eu sei qual é a faixa que está me escutando. Não vou me fazer entender que comunicador é esse. Na verdade, não vai haver retorno, não vai haver empatia.